A principal notícia do Internacional diz respeito a Vitão. Vitão fica no Inter, pelo menos até o meio de 2024. Depois ficará livre. Se o Inter fizer um aditamento de ter preferência e puder pagar pouco pelo Vitão, só que ele ficará dono do seu nariz. Em função da deliberação da FIFA, o Inter não pagou um centavo pelo Vitão. Antes se dizia que o Inter nem querendo comprar conseguiria. Ficou no mole no Internacional. Nem seis milhões, nem oito milhões. Agora, para obter vantagens futuras, vai ter que fazer uma parceria com o Vitão. Magrão e David Bandeira estão vasculhando o mercado. O gerente de mercado, David Bandeira, faz às vezes de executivo. O diretor técnico, que é o Magrão e é meio gerente de futebol, faz também às vezes de executivo. Não só gera economia, como gera possibilidades. Magrão tem uma boa abertura no mercado internacional, especialmente lá nos Emirados Árabes. Conhece os atalhos, conhece os caminhos. Eu contrataria, se fosse dirigente do Internacional, se fosse o Felipe Becker, por exemplo, ou o Magrão ou o David Bandeira, contrataria o Bruno Henrique. Para mim, é um jogador que joga na primeira, na segunda, na terceira função. Dá qualidade a meia cancha, com o Gabriel, com o Arangues, com o Maurício, com o Depena, com o Alain Patrick. Onde se ganha o jogo, o Inter vai ter volume, vai ter quantidade, vai ter alternativas, vai ter alternâncias, vai ter possibilidades. Então, eu contrataria o Bruno Henrique. O que se fala em Carrascal é caro, se especulou o Rodrigo Salazar, que fez dois gols pela seleção uruguaia. Ele, que é do Schalke, 0-4. E isso complica por ter feito os dois gols e por já ter um certo conceito. Gabriel já vai jogar, agora, contra o Curitiba e contra o América. E isso é um alento para o técnico Mano Menezes. Se não jogar, pelo menos, entra no decorrer das partidas. Maurício estará pronto no dia 28. Também o Depena estará pronto no dia 28. O Inter precisa de todo o gás. Esse jogo vale mais do que uma temporada. Vale uma eleição. Porque a única chance do presidente do Inter ganhar a eleição é ou ganhar a Libertadores da América, ou beliscar sendo vice, perder no final, ou pelo menos chegar na semifinal e ir muitíssimo bem no brasileiro. Com Arangues, com Heller Valencia, com Vitão agora de contrato renovado, com Depena, com Alain Patrick, com Maurício e com outros que tais, Gabriel, Arangues, o Inter pode, sim, ir para as cabeças. Por que não pensar positivo? Está na hora de mudar essas coisas dentro do Internacional. Preparação física. Agora teve tempo o Flávio de Oliveira. Então, essa direção pode se caracterizar por não ter desperdiçado dinheiro, por ter conseguido promover o Internacional a um vice-campeonato no ano passado, fazer boa campanha esse ano também. Menos déficit. E, sem contas, a oposição está ávida em assumir. Hoje entrevistei no Cadeira Cativa o doutor Eduardo Rausen e, claro, ele acha, vai torcer para o Internacional, vai dar tudo certo. Mas imagina ser muito difícil que a situação dê esta de nada. Então, está em jogo muita coisa nesta sequência de segundo semestre no Internacional. É isso. Ativo. Olha aqui, ó. Que maravilha. Todo mundo que vai no Cadeira Cativa quer receber o seu ativo. Eu não ando sem o meu ativo. 0800-003-1500. 0800-003-1500. Está aqui. Ativo. Eu e você na maior atividade sempre. Maxi Econômica agora toda terça. É terça máxima. Preços imbatíveis. Neste sábado tem, de novo, feirão de fraldas lá na Maxi Econômica Farmácias. Um abraço para o Johnny, para o Elton, para a Juliana. Só subindo, 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 subindo a Maxi Econômica. Desco. Bah, sexta-feira, dia de encher carrinho, hein? Compre barato e com qualidade no Desco Super e Atacado. KTO.com Aposte só tendo acima de 18 anos. Com responsabilidade. KTO Underline Brasil. Qualquer dúvida. Código HASH. Código HASH. Ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Um abraço para o Marcão. Um abraço para o Zé. Um abraço para a Rita do Marketing. Um abraço para o Cristiano, responsável pelas lojas de Porto Alegre. Master Assessoria, Dr. Milton Matana. Trabalhando com mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 3950588 para não entrar em fria, amigo prefeito. Evidência. Terceirizar. É evidente com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas. Fone Watts, 99018-7107. Fale com o Leandro. Limpeza, portaria, jardinagem, vigilância. É tudo com a evidência. Pousada do Conde, meu amigo Arley, Dona Mara, fazendo chover lá. O grande Adriano, patroa também. É uma pousada familiar para você se sentir à vontade, com fogo de chão. Com cozinha gourmet, com salão gourmet, melhor dizendo. Com várias possibilidades de fazer novas amizades e a natureza. Bom, falta a natureza. Consulte promoções especiais. Desentupidora J-Sul. Entupiu? Transbordou? Desentupimentos em geral? Visita agora, se for o caso. 24 horas por dia. Sete dias por semana. 991443000. 991443000. Exclusiva, revestimentos, meu amigo Ricardo. Revestimentos, acabamentos, porcelanatos, pisos, laminados, metais, persianas. 12 vezes, sem juros. Três lojas em Porto Alegre. Atende todo o Rio Grande do Sul. Exclusiva RS.com. Exclusiva RS.com. Telefone 3365-4244. 3365-4244. Arroba exclusiva. Pisos e acabamentos. Está esperando o que?